Eu lembro do Bang fazendo uma... tem uma play, isso é bem antigo, né? Ele na SKT lá, na época de Elise, que um cara bota a ward no lugar, tá ligado? Aí ele vê onde a ward ia colocada, e ele, tipo assim, dá a volta no limite do range, assim. Tipo assim, ele vê onde a ward foi, aí um tempão depois ele dá uma volta, pegando a fog, no limite da ward, bonitinho, e o cara não vê ele, e ele acerta o gank. Aí, tipo assim, a galera, como assim o cara sabia o range da ward na cabeça dele, sacou? Mano, eu acho legal também quando, por exemplo, o jungler faz um path e ele faz um caminho diferente pra escapar de uma ward que ele não viu ser colocada. Porque isso quer dizer que eles estudaram muito o time adversário, tá ligado? Essa ward aqui eles sempre colocam, sei lá, eles colocam, é tipo análise de dados mesmo, eles colocam essa ward em 93% dos jogos. E aí, tipo, você, sabendo disso, você vai e já desvia dessa aí, eu acho muito bonito isso também. Porque mostra um trabalho de core staff absurdo, tá ligado? É, é uma... Não me lembro em nenhum caso específico, mas só não acontece isso, é muito foda. Croc é inteligente pra cá. Agora, o pessoal tava falando o Croc, agora já tô elogiando o Croc. O mais básico é aquela quando o cara passa de Jarvan pelo drag, tá ligado? Hum! Essa é a base quando é mais... Desviar de ward com o Jarvan é da hora. Com vai dá pra fazer isso também? Dá. Tem alguns campeões dali, por exemplo. Dali também. Maravilhoso. Dali é o melhor, mais fácil aí. Dois segundos de coldar. Sim, isso é difícil, você gasta ward. Você gasta ward. Aí você fica sem a ward pro gank. Pois é. Análise de dados também é muito pica, essa galera entrando no cenário. Cara, o... O Arnold, quando eu entrevistei ele, ele falou, tipo assim, que a Jane tava muito avançada em vários aspectos, eu acho que esse era um, tá ligado? Tipo assim, de ter mais coaching staff maior, de, tipo assim, já ter uma galera fazendo, sabe? Sim. Dando uma estudada nos dados, etc, da parada, sabe? Concordo, mano. Eu acho que essa é a área que mais tem a crescer nos próximos anos aí no LOLzinho, velho. Que é a análise de dados. E eu acho que, sabe o que eu acho legal disso também? É um bagulho meio nada a ver, mas, por exemplo, não tem muita coisa de curso de graduação que você possa fazer pra entrar em esportes. E análise de dados é um curso de graduação, né? Ah, tá, mas... Você faz ciência da computação, tipo isso, né? Não, não existe um curso de análise de dados. Existe, pô. Não deve ter. Técnica de análise de dados, por exemplo. Ah, nem sei se tem técnico. Você pode fazer estatística ou ciência da computação ou matemática. Beleza, mas assim, tem um curso que você pode fazer, que seja ciência da computação. Tipo, não existe um curso... Não existe um curso de treinador. De League of Legends. Existe de treinador de futebol, tá ligado? Essas coisas assim. Ah, tá, mas... É uma coisa que você consegue estudar pensando em trabalhar com isso no futuro, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É difícil. Até o curso de futebol também, sei lá, não sei como é que funciona, né? Não, mas é porque você é obrigado a ter no futebol. É o da CBF, entendeu? É, e lá fora da UEFA você é obrigado a ter também. Caramba. Não tem muito isso no Brasil. Por exemplo, quando alguém me perguntar como é que você... Tipo, ah, como é que você... Pra trabalhar com esportes, o que eu preciso fazer? Não dá pra você falar pro cara, pô, faz um curso de não sei o quê, tá ligado? Não tem isso. Nas de dados tem. Não, mas assim, a galera... Tem muito isso aí. Tipo, isso é uma parada que dá um corte legal também. A pessoa ouvia e fala, Eric, quero trabalhar com esportes. O que eu faço? Eu falo, você quer fazer o quê em esportes? É, começa por aí. Tipo assim, é o cara, não sei, quero trabalhar com esportes, mas como assim? E a maior resposta que a gente pode te dar é faça contatos. Conheça pessoas, converse. E seja bom no que você quer fazer. Sim. Tipo assim, não adianta, tá ligado? Tipo assim, o cara quer trampar, sei lá, tipo assim... Pô, não sei explicar, mas a pessoa quer trampar com audiovisual, vai estudar audiovisual, tá ligado? Sim. Vai trabalhar com patrocínio, vai estudar, vai fazer, mano, sei lá. Vai estudar marketing, vai fazer conexão, networking, vendas, sei lá. Exatamente. Aí, curtiu esse vídeo? Não se esqueça de deixar o like aqui também pra poder ajudar e compartilha com seus amigos, beleza? Deixa o like aí que ajuda muito. Valeu!